Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Hoje não tá muito legal pra mim, por causa do que o Gui tá doente. Ele tá com pneumonia, ó. Eu vou mostrar aqui a chapa dele pra vocês. Ele tá bem chatinho, bem chatinho. Só que é eu e hoje vai... Gente, ele tá bem chatinho. Ele ficou muito bem matelizinha lá na piscina. Se você ainda não viu o vídeo da piscina, o card tem a piscina, gente. Aqui, ó. Ele tá bem chatinho. Eu rasguei o papel, que dói. Ele tá bem chatinho, ele tá com muita pés. Não, amor. Eu tô bem parecido. Só que é eu. Eu, eu. Eu não vou ficar em nenhum lugar só pelo... Tadinha do meu bebê. Dói, né, gente? O bebê todo dói. Aqui é porque eu acabei de chegar do hospital, tá, gente? Tomei ele. Tudo que ele manda, vomita. Tudo, tudo, tudo. Vamos ver se a febre abaixou. Se não abaixou, vou ter que ir tomando de novo, né, amor? 38, gente. 38. 38. 38 graus. E... É 38.2. Ficou febre ainda, né, amor? Amor, amor, amor. Não, vem cá, não tem quantas gotas, né? 5 gotas, gente. 5 gotas pra beber, né? Agora fica bom. 1. 3. 4. 5. Tadinha do meu bebê. Que dói, né, amor? Que dói. Ele não mora, minha gente. Que dó. Tos, 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 tos. Acho que eu vou dar um banhinho nele pra ver se a febre passa. Dei, eu volto pra ele. Gente, eu voltei. Dei o banho nele, coloquei em cima. Bora. Vamos ver se vai ficar certo. Não, não sei. Bom, gente, ó. Aqui eu tô. Já. O braço dele já baixou até 36 pontos. Tô. Já tá muito bem, gente. Ainda bem que eu vou deixar ele com essa roupa aqui, por causa que, caso a febre volte, né? Não pode cobrir muito. Tudo que ele mama, ele vomita. Vamos ver se ele vai vomitar. Só que ele vomita, tipo, depois de uns 10 minutinhos. Não é já na hora. Não é já na hora. Eu tô doido. Eu tô doido. Que dó. Eu tô doido. A Lara tá lá com a minha mãe no quarto da minha mãe. Eu vou... Eu queria nunca ir com ninguém, então eu queria ficar com ninguém. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou ficar com a bola. É, gente. O meu bebê. O meu bebê saiu logo. O meu bebê saiu logo. O meu bebê saiu logo. Aí eu vou ver, né, daí ele tá me confiando aí Daqui a pouco eu tenho que dar uma inalação nele Inalação pra ele, não é? Tadinha, só dói Chora demais Tá muito me sentindo Mamá, mamô, né, vamos ver se ele vai segurar no estômago Vamos esperar Daqui a pouquinho, quando eu for fazer mais alguma coisa, eu volto Olha aqui, o Gui acabou de vomitar Se sujou todo e olha, ó, sujou meu vestido e sujou o chão Gente, olha que situação Quase sujou minha cor Gente, que situação Olha meu vestido Desculpa dele Tem que dar outro banho nele, gente Já volto Tchau 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 Tadinho, gente. Coloque aí nos comentários. Hashtag Melhoras Gui. A gente já terminei de dar inovação. A neném tem que sarar logo, né? Gente, coloca aí nos comentários. Hashtag Melhoras Gui. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Dê sugestões de vídeo embaixo. E curte, comente, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Beijos. Até a próxima. Beijo pro meu neném. Coloca aí nos comentários. Hashtag Melhoras Gui. Beijo pra Nani também, gente. Gente, eu sei que tem muita gente aqui no canal que sempre sonhou em torno do Be Reborn. Até eu tô participando, gente. Vai lá no canal da Nani Reborns. Tá aparecendo aqui na tela a Nani Reborns. O link vai estar aqui embaixo. E participe do sorteio dela. Ela tá sorteando uma bebê do kit Tio Inbi. Muito perfeita, gente. Muito linda. Tio Inbi. O sorteio vai ser dia 2 do 4. Passa lá no canal dela que vai estar tudo explicadinho, gente. Tipo, participem. Porque eu sei que tem muita gente aqui que sempre sonhou em torno do Be Reborn. E eu tô participando porque é um sonho de kit Tio Inbi. Muito lindo. E dá uma passadinha lá pra participar, gente. Beijo, Nani. Beijo. Gente, chegamos a 100 mil views no vídeo. Como seria a vida da Lara. Tá? Na verdade. Na verdade. Gente, já tá com 100 mil visualizações. Já estamos com 2.600 e poucos inscritos. Continua se inscrevendo porque com 3 mil inscritos vai ter outro sorteio. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.